Naruto! Comédia! Animação! Parte 87! Tô certo! Que saudade de você, Jiraiya! Ah! Você voltou, Jiraiya! Quê? É você, Naruto! Tá fazendo o que aqui, Naruto? Bem, eu! Quero me tornar o novo Hokage da aldeia da folha! Tá falando sério? Estou! Você vai pagar o preço? Por que você fez isso, Otatizo Nardi?